Ateliena TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre claro, com muita, mas muita alegria, começa mais um programa, onde a Renata Silva vai trazer todos os detalhes para você que gosta de costura e procura, por que não, um estojo. Olha aí, um estojo multiuso aqui, trouxe outras sugestões, como necessaire, bolsas e peças lindas, deixando claro o nosso cenário ainda mais bonito. E eu aproveito também para agradecer e mostrar os produtos das fintas de tex. Você sabia que são mais de 6 mil produtos que a finta de tex traz para todos vocês? O legal é que tem muita variedade para você que trabalha com artesanato, prestem atenção, porque tem passamanaria, tem fita para páscoa, fita decorativa, fita de cetim, tem gorgurões, variedade de cores, larguras, tamanhos e estampas, sensacional para o seu artesanato. Dá uma olhada na variedade de cores, fitas lisas, né? Usa muito em vários tipos de artesanato, cores vibrantes, acesse o site para conhecer um pouco mais desta variedade. www.gitex.com.br, fita decorativas e personalizadas da Gitex para todos vocês. Olá Renata Silva, feliz 2018 para você, que você venha bastante nesse ano aí. Que traga muita costura aqui para o nosso cenário e para o Brasil inteiro. Muito obrigada Doutor, para você também e para as meninas aí de casa. A gente já está aqui com força total, né? Um monte de gente vem me pedindo, perguntando sobre os estojos duplos, porque agora a molecada não quer mais aquele estojo simples de uma só. As professoras até pedem. E as escolas pedem, é. Então eu trouxe hoje aí para a gente começar com dois zippers, que daí fica as duas divisórias. Eu trouxe em três tamanhos diferentes. A gente vai fazer esse do, esse é o menor, né? Que é o 30x30. Aí tem esse da caveira que é um pouquinho maior. E esse do panda aqui é mais como uma necessaire. Que ele fica, é bom que daí dá para você dividir a sua maquiagem dos pincéis, dá para fazer o forro de plástico e aí o pessoal vai criando. Esse que eu trouxe aqui, ó, ele está com 33. Então eu vou cortar o tecido 33 por 33. Essa estampa aqui que todo mundo agora também adora. Ó. Eu já estabilizei ele na manta. Aqui eu uso a R2. Tá vendo? Então eu peguei a nossa cola Rolon, para não fazer sujeira com a cola spray. E também quando é uma peça menor, eu prefiro usar a Rolon. Então eu venho aqui, passo, tá vendo? É bem pouquinho mesmo, sem excesso. E vou fixar ele inteiro. Pode fazer um quilte se preferir, eu achei que não tinha necessidade e não fiz. Aqui eu tenho outra parte que é de 6 por 33 também. Tá? Ele também está na manta. E eu também vou estabilizar ele aqui com a cola Rolon. Então eu venho, passo a minha cola aqui sem o excesso, seguro, ó. E já tenho ele estabilizado aqui para facilitar o nosso trabalho, já que eu não fiz nenhum quilte para segurar. Eu trouxe aqui o zíper que eu uso, que é o zíper por metro. E aí eu não achei nenhum tom de rosa que batesse certinho com esse. Então eu falei, vou levar o amarelo, porque a gente tem ele aqui também no chifre do unicórnio. E aí aqui eu poderia usar um lilás, rosa, um azul, um cinza, branco. Eu preferi usar o amarelo para ficar bem forte. Então eu vou pegar primeiro essa primeira parte. Ele não é difícil, mas precisa prestar atenção nas etapas. Pego a primeira parte, coloco o zíper direito com direito. Vou pegar o forro que eu cortei aqui, 33 por 14, quatro vezes. Então eu coloco direito com direito. Eu trouxe ele inteiro para montar aqui, Tuta. Ó, direito com direito. Uso o meu clips para fixar. Esse clips da Lan Max é bem legal, né? É muito bom, porque é facinho de tirar, segura, não corre. Às vezes tem alguns tecidos que puxam o fio com alfinete, esse não precisa se preocupar. A minha agulha já está para a esquerda, tá? Aqui ela está no meio, eu já posicionei ela à esquerda. Quem tiver a máquina aí que não ande a agulha, usa o pé calcador para zíper, que é esse aqui. Tá, mas como eu trabalho com zíper grosso, eu prefiro já ir fazendo sem trocar o calcador, que já dá para fazer de uma vez. Venho com ele bem rente aos dentes do zíper aqui, ó, para ficar certinho, para não ficar torto. Se precisar, para. Ajeita aqui. Aí eu venho no ferro e vou trazer o forro aqui para trás, ó. Eu vou até, vou passar aqui que é rapidinho, ó. Venho, passei. Tombando toda a costura. Toda a costura, para quando a gente for abrir o zíper, ele não ficar segurando. Aí agora eu venho e rebato a costura aqui da mesma forma. Eu posso trazer para cá porque ele está com, como o pezinho está para a esquerda, se eu deixar lá vai ficar muito na ponta. Então eu venho beirando o zíper, ó. Coloquei um. Aí eu vou pegar o outro zíper, do mesmo tamanho, 40 centímetros, coloco de novo, direito com direito. O forro também, ó, o direito deitado aqui. Acerto com os clipes. Com calma, né? Com calma. E vou para a máquina novamente. É uma peça que você faz super rápido e aí tem um custo-benefício ótimo porque é uma peça que todo mundo procura. Se você for procurar em papelaria, é uma peça super cara, doutor. Se não, eu fui pesquisar esses dias até me assustei com o valor. É uma peça bem cara mesmo. Aí novamente eu jogo ele para trás, ó. Em casa aí vocês passem, façam certinho. Aqui a gente faz mais rápido para dar tempo de mostrar todo o passo a passo. Vou rebater de novo. Tirei aqui. Tá? Então eu já tenho os dois forros do zíper colocados. Pego a parte maior, de 33 por 33, e faço a mesma coisa. O zíper direito com direito. Vejo aqui se está certinho. O outro forro também, ó. Direito com direito. Tá vendo? É só não esquecer essa ordem, não pular nenhuma etapa, que ele é tranquilo para fazer. Coloco o clips para segurar, porque agora a gente já tem um monte de etapas aqui já costuradas. Para você que está chegando agora, Renata Silva ensinando um lindo estojo, né? Não esqueceram que depois de todas as medidas, o passo a passo, o vídeo, sempre no nosso site, para você poder assistir ou indicar para aquela sua amiga que não consegue acompanhar o programa, às vezes porque está trabalhando nesse horário, ateliêna.tv.com.br, hein? Sempre tudo disponível no nosso site. Agora, ó, eu vou rebater da mesma forma. Trago ele para cá, puxo o forro e rebato essa costura aqui, ó. A última costura a gente só vai conseguir rebater depois que abrir o zíper. Então não se assuste aí que é normal, ó. Tá vendo? O que a gente fez até agora foi só a colocação do zíper sempre direito com direito. Como tem dois zíper, eles acabam assustando. Então está todo mundo aqui, eu venho e dobro aqui de novo, ó. Direito com direito, tá vendo? Se quiser, pode primeiro rebater uma costura para depois pregar o zíper de uma vez. Pode fazer uma costura de segurança. Aqui, de novo, direito com direito, ó. É só lembrar dessa regrinha. O tecido direito com zíper e o forro direito com direito. Agora eu vou passar aqui a última costura de zíper, ó. Já fiz aqui. Então eu fiquei, ó, com o corpo dele colocado e todos os quatro forros aqui, ó. Tá? Quatro partes. Aí eu vou juntar forro com forro, ó. Nessa hora a gente pode até usar o alfinete que é mais cômodo. Então eu venho forro com forro. Aqui forro com forro. A mesma coisa aqui. Forro com forro. E aí um desse eu vou costurar inteiro. Toda a volta. E o outro eu vou costurar aqui. Vou vir até aqui. Deixo um pedaço aberto, uns quatro dedos mais ou menos. E venho até o final. Tá? Então um inteiro e o outro costura deixando a abertura. Aqui, ó. Junto o zíper. Zíper com zíper. Pode pôr um prendedor aqui, porque a gente não consegue costurar até o final. Mas depois, na hora que for passar a outra costura, a gente vai conseguir. Então tenta aqui o máximo que der aqui perto. O que não der quando a gente for fazer o fechamento final, vai dar. Então, esse eu vou fechar inteiro. Tá vendo? E no outro eu vou deixar um pedaço pra gente fazer desvirar aqui ele pro direito. Então agora vai mostrar pertinho até aonde eu consigo vir aqui. Tá vendo, ó? Aí o pé trava não tem importância, que na hora que a gente for passar a outra costura, ele vai prender aí. Então, ó. Ele andou aqui um pouquinho, arrumo. Levo pra máquina. E aí agora eu preciso fazer o retrocesso pra deixar aqui aberto. Então eu venho até o canto. Agulha pra baixo. Aqui eu dou um retrocesso, porque senão quando a gente for desvirar, ele acaba abrindo muito essa costura e depois fica ruim pra gente... Virar tudo. Virar, é. Vira. Parou aqui. E agora, ó. Eu vou virar ele pro direito. Vou abrir o zíper pra gente poder encaixar aqui os nossos cursores. Pra desvirar ele por aqui, ó. Ficou bacana também esse tecido da caldeira, né? Esse unicórnio aí, bem bacana aí. E agora tá... A molecada fica... A gente fala molecada, mas todo mundo não tem idade pros unicórnios. Corto na diagonal. Tecidoscaldeira.com.br Pra conhecer um pouco mais dos tecidos. Tem muita variedade, estampas legais, né? Tem gente ganhando dinheiro, trabalhando com unicórnio, fazendo BCC, polso, estojo, né? Tem duas almofadas aí, que eu trouxe, que tá aí no cenário. Ó. Vou pegar meu cursor. Coloquei um. Venho aqui e coloco o outro. Vou deixar fechado, tá? E aí, eu volto ele pro avesso agora. Tenho um alfinete aqui. Aí. Ó. Tiro os alfinetes. Aí, agora, Doutor, eu vou marcar o meio da peça, ó. Coloco o zíper com o zíper e marco aqui o meio. Venho com a tesoura, ó. Só um picotezinho. E aqui também. Direito com direito. Junto os dois zípers. Acerta aqui o tecido. E venho. Vou posicionar ele aqui na mesa. Pra ficar mais fácil, ó. A gente vai abrir aqui a nossa marca, que eu fiz com a tesoura, e o meio aqui. Ajusta os dois, prende. É nessa hora bem importante prender com os clipezinhos pra não escapar e não ficar torto a nossa montagem, ó. Aqui também. Aqui a mesma coisa, ó. O meio. E aí, eu peguei uma tira. Essa aqui tem 15 por 8. Dobrei ela daquele jeito que nós sempre dobramos. Passei uma costura dos dois lados. E vou fazer o puxador aqui do zíper. Então, eu vou encaixar nesse meio aqui, ó. Tá? Encaixei aqui. Eu vou fazer aqui só um lado, que daí o outro lado é igual pra gente conseguir fazer ele inteirinho. Então, eu vou passar uma costura aqui. Quando chegar no forro, eu paro, abro, passo a costura aqui, abro e passo a costura aqui. Ó. Chegou aqui, parei. Dou um retrocesso. Coloco pra lá o meu forro. Passo o zíper. Passo o zíper e já começa... Depois do dentinho do zíper, já dá pra começar, ó. Paro. Retrocesso. Jogo pra lá o outro forro. Depois do dentinho do zíper, de novo, ó. E o retrocesso aqui no final também. Até passando aqui. Aí, eu já posso... Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Aí, vocês façam a mesma coisa. Recorta. O excesso do zíper. E aí, eu vou fazer uma caixinha de leite aqui. Deixa eu pegar minha reguinha. Tem a nossa caneta aqui, que é aquela que sai com ferro. Cuidado pra não usar aí uma caneta que depois não sai e pode acabar com a peça toda. É, essa é aquela que sai no ferro. Essa é a nossa régua da caixinha de leite. Então, eu tenho aqui todas as medidas, ó. Três, quatro, até dez centímetros. Então, fica muito mais fácil. Agora, aqui tem uma outra coisa também, Doutor. Eu vou marcar da costura. Tá vendo? Eu não vou marcar daqui da ponta. Eu vou marcar da costura, porque senão ele vai dar erro. Então, eu venho, ó. Quatro centímetros da costura e aqui embaixo não tem costura. Então, eu risco a minha caixinha de leite. Aqui, a mesma coisa, ó. Do outro lado, na costura e aqui embaixo, como não tem costura, pode ser rente. No forro, eu tenho costura... Vou pôr desse lado, que tá a linha mais forte pra vocês verem. Eu tenho costura dos dois lados. Então, a marcação, ó, é em cima da linha, da costura. Tá vendo? A marcação tá aqui e tá aqui. Porque senão, quando você vai dobrar, dá diferença também. Aí, eu venho, recorto. Isso eu vou fazer nas quatro pontas e aqui também. Aqui, eu só tô fazendo de um lado pra gente poder mostrar ele inteiro, ó. Recortei aqui. Trago pra cá e vou recortar aqui também. Aí, eu abro a minha costura, ó. E já forma a caixinha de leite aqui. Aqui. Peguei aqui desse lado do mesmo jeito. No forro, a mesma coisa. Vamos passar lá uma costura pra gente já desvirar e mostrar aí pro pessoal como fica. Então, enquanto ela vai costurando pra ganhar tempo, porque eu tô preocupado com o nosso tempo de hoje, né? Corrida aqui mostrando todos os detalhes. Eu vou mostrar imagens de Campos do Jordão. Nossa quarta edição, quarto festival de Pet Bolsas. Que será mais uma vez no Hotel Urotur. E ela, Renata Silva, será uma das professoras que estarão comigo e com você, hein? Essa é a última chamada. Você que gosta de trabalhar com Pet Work, você que gosta de bolsas e gosta de viajar, ainda dá tempo. Última chamada pra você, sim, se inscrever pra quarta edição do nosso festival de Pet Bolsas. Lembrando que no iniciante, que seria o nível 1, a Paula Condo, a Sandra Valentim, a Carmelita Cruz e a Renata Silva. Detalhe, hein? Vocês farão cinco bolsas nesse festival. Além do iniciante, tem o avançado pra vocês que já costuram bastante. Olha só as professoras, hein? Patrícia Washington, a Sam Arteira, que vem de Uberlândia, a Eliana Cândido e a Patrícia Miller, que vem de Blumenau. Olha só que interessante. Professores vindo do Brasil inteiro, você vai aprender muito Pet Work. Vai sair com bolsas lindas pra dar de presente ou pra você mesma. Vai sair com alegria, com felicidade, com novas amizades. Como é bom poder participar das nossas viagens. Pra você, informações e garantir a sua vaga, tem plantão hoje, ligue agora no 011-3888-1308 ou também nesse telefone de WhatsApp, onde você manda uma mensagem e a nossa equipe responde pra vocês, tirando todas as dúvidas de como você poderá participar dessa edição. Lembrando que você pode vir de qualquer parte do Brasil, até um dos aeroportos, pode ser Congonhas ou Guarulhos aqui em São Paulo, ou até mesmo até a rodoviária do Tietê. E de lá os nossos ônibus levarão vocês pra quatro dias inesquecíveis, hein? Quem já viajou com ateliê sabe como é gostoso costurar, viajar e fazer parte desta família. Você que tá passando um momento difícil, tá triste em casa, tá sem vontade de fazer nada, venha viajar conosco, porque essa viagem pode transformar a sua vida, hein? Eu garanto. É claro que além do festival de pet bolsas, tem festival de boneca, tem viagens internacionais, você que quer ir conosco pra Paduca e Chicago, conferir duas feiras de pet work mundiais nos Estados Unidos, também pode entrar em contato, sempre teremos uma viagem pra você se divertir, viajar e fazer muito artesanato. Informações agora, nesse minuto, no 0 operadora 11, 3888 1308, ou pelo telefone de WhatsApp pra você tirar todas as suas dúvidas e vir, claro, viajar conosco. Renata, tá chegando a hora do festival de pet bolsas, né? E você fala assim, você falou, vai fazer pra dar de presente, não sei o quê. A gente escuta muito assim, ah, eu vim fazer porque a minha neta gosta. Aí no final dá, eu falo, eu não vou dar essa não, essa é minha, mas eu dou. Dá boa, né? É muito gostoso. Você costura agora os dois lados, né? Então, fiz as caixinhas de leite só. Desse lado eu não fiz agora pra poder desvirar aqui. Vocês vão desvirar pelo forro, ó. Então, passa aqui, acha o zíper, ó. Abre ele e aí a gente coloca a mão inteira lá dentro, segura, tá vendo, ó? Minha mão tá aqui dentro. E puxa todo pra fora. Ele já vai sair montado. Ó, esse lado é o lado que tá sem aqui, ó. As fitas, tá vendo? Ele já vai sair prontinho. Aí aqui tem as duas aberturas. Pega pra mim, Doutor, esse azulzinho pra gente mostrar ele aí, ó. E aí ficam as duas aberturas independentes, ó. Pra guardar, separar a canetinha do lápis. Ou quem fizer maior dá pra pôr aí as maquiagens. Até pra usar pro bebê. Dá pra usar da forma como quiser. E é uma peça simples. É que daí precisa seguir o passo certinho pra não dar erro. Inventável, né, Renata? Muito. Doutor, eu fui na papelaria ver um estojo, assim, duplo de plástico. Ele tava R$ 65,00. Eu imagino, ó. Então, assim... Pensa, dá pra abordar o nome da criança, dá pra fazer com o tecido que quiser e vai vender bastante agora. Ó, ateliê renatasilva.com.br. Tá aí o telefone dela também aparecendo. Quero aproveitar e agradecer também os produtos da Lan Max. Mostra aí que tem tesoura, tem alicate, tem, é claro, os produtos que você utiliza muito no seu artesanato, no seu dia a dia. É lamax.com.br. Grande parceira aqui do nosso programa, trazendo pra vocês muitas sugestões no mundo da costura e artesanato variado. A Renata falou que só utiliza os produtos da Lan Max. Tá apaixonada pelos produtos da Lan Max. Não para de sorrir. E agradecer também o pessoal da Caldeira aí. Tá muito bonito os tecidos também. Tá lindo, né? Muito legal aqui. Agora ela trouxe alguns tecidos da Caldeira também. Visite o site tecidoscaldeira.com.br. E o nosso programa acabou, Renata. Já? Passa rápido, né? Beijo pra vocês e um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais ateliê. Tchau, pessoal. Obrigado! Prestem atenção porque no dia 30, agora na próxima terça-feira, teremos o nosso primeiro dia do ateliê. Eu já estava com saudades. Eu e mais de 50 professores estaremos na Turiaçu dando aulas demonstrativas. A entrada é gratuita e a gente sempre pede que traga um quilo de alimento e não perecível. Detalhe aí, teremos sorteio de muitos kits aí ao longo de todo o dia, além de uma máquina de costura. É o nosso primeiro dia do ateliê de 2018. Você que gosta de costura, você que gosta de pintura, você que gosta de patchwork, bonecas, aguardo todos vocês. Na rua Turiaçu, 1267. Pra aqueles que não conhecem, fica próximo ao metrô Barra Funda. Dia 30, tá chegando a hora. Quero todo mundo aqui em São Paulo, na rua Turiaçu. Tchau! Tchau!